Música Alô amantes do futebol, muito boa tarde, eu sou o Mestre Buja, estamos chegando com Estação Esporte Show Aqui na TV SB Notícia, a TV de Santa Bárbara do Oeste, estamos chegando com muitas informações Tudo sobre o futebol amador, o futebol também profissional, várias informações no nosso esporte também Estamos chegando, estamos aqui com João Marcos, muito boa tarde João Marcos Muito boa tarde, estamos chegando a vocês que estão nos acompanhando com muitas notícias atualizadas É isso aí, estamos também recebendo esta feira do nosso futebol Essa pessoa sensacional, amigo da gente aqui de Santa Bárbara do Oeste Conhecido aí, tem um apelido carinhoso de Bodinho, podemos até chamar você assim Meu amigo Bodinho, chegando aí para o Estação Esporte Show, meu querido É, boa tarde, é um prazer muito grande de poder estar aqui presente ao lado de vocês É, o Bodinho que é realmente diferenciado, grande campeão, mega campeão do nosso futebol amador João Marcos, o Bodinho que é uma pessoa querida por todos aqui, respeitada aqui em Santa Bárbara do Oeste E eu agradeço muito pela sua amizade, Bodinho A gente se conheceu já há muito tempo aí no futebol, através aí do futebol A gente jogava no Monte Castelo, do nosso querido Leolino, que deixou muitas saudades, que era conhecido também como Léo E através do nosso futebol a gente se conhecemos e obrigado pela sua amizade, hein Bodinho? A gente te agradece aí, né, a gente... Futebol é uma coisa muito linda Você faz inimigos, mas também faz muitas amizades lindas, maravilhosas Como a sua e do próprio pessoal do Monte Castelo aí, que é através do Léo Quando a gente, nunca vou esquecer, a gente chega lá na semi, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã Naquele frio, fazia chuva, fazia chuva ou sol, chuva ou vento A gente estava lá de manhã cedo para pegar o campo, para poder fazer um futebol Ô, maravilha, e você falando do pessoal de Monte Castelo Eu trago aí um abraço do Edilson Polidoro para você, que conhece essa fera? Aquele lá fez história, viu? Aquele lá, nossa, gente boa pra caramba É, Bodinho que é muito querido pelo Edilson Polidoro A gente estivemos lá em Monte Castelo esse final de semana Narrando lá, transmitindo, fazendo a locução comercial lá a pedido da semi E também do prefeito municipal, a gente foi lá, né A gente fez um trabalho lá, tanto na narração, como também na locução comercial lá E fiquei muito feliz, quero agradecer a todos lá Acolheram o mestre Burja com muito carinho E eu fiquei muito feliz mesmo, parabéns aí E aquela festa mesmo Nossa, foi uma festa sensacional Festa maravilhosa, né Daqui a pouquinho vamos estar falando, né As imagens, tudo desse grande futsal Quero agradecer ao Pelezinho, o secretário Prefeito Zenil Os apoiadores lá Desse grande campeonato Que foi sucesso Mas isso aí a gente vai deixar pra daqui a pouquinho Era só pra frisar aí sobre os amigos de Monte Castelo Que foi o Boadinho, tanto de estima e beleza O pessoal já chegando na nossa transmissão, João Marcos O Cleber Jesus também está assistindo com a gente, obrigado O Laércio É, o Cleber Jesus Tá ligadinho O Cleber Jesus não perde um programa O Laércio Baleira está lá em Santa Mercê O Rildo também, né Que é um parceiro também Que está aí Elaine Mariano O pessoal chegando aí na nossa transmissão O Falantão também Que está sempre ligado com a gente O Calandro, né O Falantão Isso Tem muito a agradecer também O pessoal do Real também Que está sempre acompanhando a gente O André Moura também O André Moura Está lá o Joia Logo, logo Está aí pra começar os campeonatos aí na região E com certeza Isso aí O pessoal já está se assanhando Já está no aquecimento, né Mestre? Contratações pra todo lado O mercado da bola Está agitado, hein Na nossa região Está diferenciado As equipes se preparando Com certeza os campeonatos vai vir E vai vir mais em alto nível, né João Marcos, Boadinho? A tendência é essa, né Eu tenho, primeiramente Dar os parabéns pra SEMI Pro secretário de esportes Inclusive foi uma ideia minha Onde hoje eu tive o prazer De saber que ele fez isso aí Hoje os jogadores Que votam em Santa Bárbara Não vão ser mais considerados Jogadores de Santa Bárbara Acabou Quem vota em Santa Bárbara Esse ano vai jogar Como ficha de fora Não é mais como ficha de Santa Bárbara Isso aí existiu Teve inúmeros times aí Teve times aí Que tinha até 16 jogadores Com título de fora Que não residiam aqui, você fala, né Não residiam aqui E usavam o título Mas nem votava, votava Eles vinham Assinavam, ganhavam o seu dinheirinho Vinha aqui Fazia parte deles Ganhava títulos, né É onde quem era prejudicado É quem andava certinho, né Com certeza, parabéns pela ideia Essa foi uma ideia Que eu cobrei Que eu dei lá atrás Para o Vinicius Furlan E hoje Preciso agradecer ele pessoalmente Por ele ter feito isso aí Hoje ele tirou o título Hoje quem vota em Santa Bárbara Não vale mais como jogador de fora E sim de casa Vale sim como jogador de fora Se quiser título vai ter galho no campo Dentro do campo E uma novidade, né mestre Novidade boa Porque na verdade Ainda mais o campeonato E como vai elevar o nível Porque na verdade Como o Bodin falou O pessoal usava aquela manandrage Transfere o título em Santa Bárbara Você é ficha de Santa Bárbara E jogava aqui Com certeza Isso é importante Parabéns, viu Bodin Mais uma vez Pela ideia Parabéns ao Vinicius Furlan Por acatar também Porque as coisas boas Tem que ser Hoje de repente Se procura ele Capaz ele fala Não, o Bodin não falou nada Para mim Não, mas Deixa que eu pegue Primeira conversa minha com ele Quando ele veio falar comigo Que a gente discutiu Na reunião Sobre isso aí A primeira coisa que eu falei Para ele foi O título de eleitor Quem vota em Santa Bárbara Não é correto Se você for analisar A maior parte Nem votar, volta Na época Eles vão lá Coloca lá Como se tivesse O título de eleitor Eles fazem aquele acerto Que tem que fazer lá Não vota Paga lá A multa que tem que pagar Vem só para jogar Para ganhar dinheiro deles E acabou Com certeza E essa ideia Veio para Dar aquele equilíbrio Para ser mais justo A disputa também Ainda sendo assim Eu volto naquela terra Quando eu já falei Para vocês lá atrás Antigamente Santa Bárbara Aniversava 4 de dezembro O campeonato de Santa Bárbara Terminava Muitos campeonatos Terminou No dia 4 de dezembro Onde tinha Se chegava lá Dia 4 de dezembro Sabia que a final Ia ser naquele dia 4 Ia ter algum evento Esportivo no dia 4 Ou não tinha mais Porque tem jogador Que trabalha em outra cidade Jogador que mora em outra cidade Eu sou daquele Eu como barbarente Inato que eu sou Eu preferiria sim Eu já montei time assim Já participei Em campeonatos nessa época Onde nós sabia Que a final Era dia 4 Então eu tinha que saber Os jogadores Que eu tinha que tratar Contratar Eu tinha que saber O time que eu colocava Para chegar no dia 4 Eu sabia que podia Ataca aquele pessoal Para jogar Com certeza Com certeza A Dani Godói Boa tarde Boa tarde Para a galera Boa tarde Para você Dani E também o Erasmo Francisco Boa tarde Com alegria A equipe do Estação Esporte Show Obrigado Obrigado Edenilson Soares Valeu pelo programa Diferente Isso aí Olha que bacana A gente fica agradecido E como Gerardo Francisco Que é amigo da gente Gente boa É Dani Godói Também a gente conhece Opa maravilha Compartilha aí galera Compartilha aí Pessoal mandando Alô aí Daqui a pouquinho Vamos fazer aquela Passagem pelo Futebol Amador Os Amistosos Se movimentando aí A galera Porque logo Logo Vai começar As competições Eu estava lendo ali Mas Desculpa aí o pessoal O monitor mais para cima Que a gente tem o costume De ler aqui E esquece da câmera Que é ali em cima Então galera Obrigado aí Pela participação de vocês Continue participando Com a gente Estamos começando aí Na TV SB Notícia A TV de Santa Bárbara do Oeste Vamos aí ajudando a gente Divulgando Para a gente levar O futebol amador Cada vez mais longe O futebol amador Que é realmente Uma paixão E a gente vai carregar E muito O Filé O Will Magre Até comentou ontem No programa deles Parabenizou a gente Fiquei muito feliz O Will Magre E o Filé Falou que É uma missão árdua Mas que vale a pena Com certeza Para mim está valendo a pena Para você também E o Odin Que está no futebol amador Há muito tempo Que é uma lenda Ele que foi campeão Ele que foi campeão pela Copa São Paulo No São Paulo No Internacional O Will Que começou a caminhar Daqui no União No Campo do União E eu tive o prazer Também de ser treinador dele Também Olha que maravilha O Fábio O Fábio Diz que ia pendurar a chuteira Mas não aguentou Não aguentou Não aguentou Acho que ele pensou No barulho da torcida Comemorar Comemorar Nós tivemos um problema Que eu e o João Eu e o João e o Carlinho Montemos um dia Essa é a resenha É bom falar Que época que foi? Ah, não lembro Mas foi 2015 2014 Por aí Mas montemos um time Temos três goleiros Três goleiros Três goleiros Bola O O O Zé Rolinha O Diego e o Zé Rolinha O Zé Rolinha Porque tinha a torcida nossa Toda apoiada a ele Que gostava dele Bom goleiro? Ótimo O goleiro pra gente Muitos títulos que a gente tem Foi graças a ele Zé Rolinha O Bola No auge dele E o Diego Que quando jogou também Arrebentou pro jogo Aí era a briga entre nós Aí pra colocar E agora? O goleiro Que falava de ser Até nós Foi complicado Mas no final deu tudo certo Deu tudo certo Tudo certo Maravilha Também o pessoal Participando O Ademir Romero Obrigado O Edilson Soares O Lázaro Almeida Também com a gente Participando É o Lázaro Almeida Lá do Holanda Torcedor do Holanda Dizendo vai Holanda O Marco Silvestre também Obrigado aí Mais um torcedor do Holanda Esse Holanda aí É uma equipe muito forte Competitiva Entendeu? Sempre O pessoal lá monta Um time muito forte Mas infelizmente Eles estão igual a gente Faz tempo que não chega Pra brigar pelo título, né? Apesar que a gente Quando saiu Fazia dois anos Que a gente tava esperando o título Mas o Holanda é um pessoal Muito guerreiro lá Muitos jogadores lá O que atrapalha lá Hoje Aquele canto do Jardim Europa É a mesma coisa Aqui pro lado do Licato Santa Rita Tem vários times No mesmo bairro Pouco campo Muitos times Não, campo só um Que na minha opinião Não tem condição De disputar um campeonato amador Sim Bem lembrado Primeira divisão não Jardim Europa Pra primeira divisão não serve Isso A gente já pede até atenção Nas autoridades Vale lembrar Quando o Edmilson Tá falando aqui Eu já estive presente Na época Lá tinha o Vitória Na época Tinha o Holanda E o Bandeirantes Todos os três times Da primeira divisão E na verdade Um campo E muito mal Não teria nem como jogar O campo era cheio de buracos Não tinha nem condições de jogo Aquela região lá Tem o Bruxelas também Agora Não A gente tem vários A gente tem o Unidos Europa Tem muitos times ali E tem muitos jogadores Hoje Que preferem jogar Uma terceira Uma segunda Do que jogar A primeira divisão Então por isso Que tem mais times Hoje na segunda divisão Terceiro Por causa disso Com certeza Muita gente participando Aí O Marco Silvestre Do Holanda Dá isso O que é Está escrito lá Desportivo Desportivo Deixa eu ler aqui Desportivo Boa tarde Boadão Tamo junto Vocês são fera O Lucas Matos Também com a gente Obrigado Acompanhando O nosso programa Vamos estar falando Um pouquinho Da Libertadores Da América O Boadinho Acho que não dormiu bem O glorioso Corinthians Ontem Jogando Jogando Contra a equipe Do Guarani O Guarani O Guadinho Lembra bem O mesmo Guarani Infelizmente O mesmo Guarani Independente Independente Medeirin 4 Deportivo Tátira 0 Macará 0 Tolima 1 Esse Tolima Também é perigoso E ontem tivemos Cerro Largo Futebol Clube 1 Palestino Também 1 Universitário 1 Cerro Portenho Também 1 Guarani 1 Corinthians 0 The Strong 2 Tucumã 0 E hoje tem a sequência Barcelona Esporte Cristal São grandes jogos São grandes jogos Essa aí Segunda rodada já O jogo de ida E complicou um pouco Para o Corinthians 1x0 Não é um resultado Tão elástico Mas tem que ter cuidado Que agora eles vão vir Porque a preocupação Eu acho Na minha opinião O João nem perguntou Minha opinião Mas eu vou falar Na minha opinião Eu acho que A preocupação Do Guarani Era não tomar gol Ontem Dentro de casa Eles vão partir Para cima Agora do Corinthians Aqui Tentar fazer um gol Um gol Que eles fizer Já cumprir Para o Corinthians O Corinthians Tem que vir para cima O Corinthians Vai ter que vir para cima Se o Corinthians Toma um gol Tem que fazer três E o Corinthians São da equipe Do Guarani Do Paraguai Eles jogam fechadinho E o que ele jogou Para não tomar gol E tentar sair Com a vitória O goleiro deles Foi muito bem E a zaga Também muito bem O Corinthians Para ganhar Garantir o resultado Semana que vem Tem que já fazer um gol Aos 15 minutos Até uns 15 minutos Fazer um gol Aí a chance é muito grande Não pode deixar O Guarani também Gostar do jogo Vai encurralar O campo vai estar lotado 46 mil pessoas Por aí 40 mil pessoas Onde o time pode sentir O Guarani pode sentir Mostrou no segundo tempo Que não é aquele time O Guarani mostrou Que não é um time É um time igual aos outros Então não está difícil Agora tem que chegar E jogar bola O Luan Na minha opinião Já começou a cair De produção Ontem foi apagado Começou tão bem Uma coisa que eu não gostei O menino lá Que estava jogando Da lateral esquerda Estava jogando muito bem O que veio da base Dois jogos Já tirou ele E colocou o Sid Clay Sid Clay no momento Para mim não está bem Não está bem Foi o pior jogador em campo Eleito o pior jogador de campo O Sid Clay E nessa Eu, West Brugia Vávoz, relembrar também Que tem uma nota triste Também da Comeibol Que a gente também Aqui como esportista Tem que chamar a atenção O jogo do Inter Do Internacional Que é isso Porque foi um jogo Que ele sabe Que o país passa por protestos Tem aqueles problemas políticos dele Não deveria ter acontecido Este jogo lá no Chile A Comeibol Tem que estar olhando Verificando isso aí Porque a partir de Começar Agora já é para a Libertadores Começa a Libertadores Não tem como ter condições Não tem condições De ter um jogo A partir de futebol no Chile Do jeito que estão As coisas no Chile Hoje, protestos É fogo É aquela abaderna As coisas não se resolvem Então a Comeibol Precisa olhar bem Para isso aí Será que eles estão esperando Tomar as providências necessárias Ou vai querer Esperar acontecer o pior Então A partir dessa rodada Fica essa baixa Essa nota muito triste aí Pela parte aí Desse jogo no Chile Porque no momento Não tem condição E vale relembrar também Que até a final da Libertadores Era para ter acontecido Lá não aconteceu Devido a esses problemas Eles acharam Que já teria resolvido Esse problema Não foi resolvido Continuou E acabou tendo problema Nesse jogo do Internacional Com certeza E jogou muito bem Ter um primeiro tempo Para os grandes O Marcos gosta O Marcos gosta O Marcos adora O Palmeiras aí Perdeu do Brantino O Brantino Estava meio que atendendo A gente está risado Porque é o seguinte O Brantino jogou muita bola Engoliu o Palmeiras No primeiro tempo Ele deixou o Palmeiras jogar E o jogador do Palmeiras Que o Brantino comprou Não pôde jogar Não jogou O moleque muito bom de bola O Arthur não jogou? Não Parece que não Não podia jogar Aí tivemos também Guarani 2 Santo André 1 Inter de Limeira 2 Ponte Preta Olha que resultado bacana Para a Inter de Limeira Venceu 2x1 a Ponte São Paulo E Novo Horizontino João Marcos Você tem uma coisa Para falar Isso Arbitragem aí E que Que arbitragem Mas foram erros Ou foi mesmo Garfado O que você fala? Ali foi desprepar Do árbitro Da Federação Paulista De Futebol Como foi comentado aí Que não deveria Colocar um árbitro Que o árbitro Não tem experiência nenhuma É um jogo desse aí De uma importância desse E o São Paulo Reclamou e com razão Todos que viram lá Teve os dois gols Do papo Que tinha seis meses Sabe o que isso é? Se o mestre já foi Já foi atacante Já foi matador Sabe? Você chega seis meses Você não faz um gol Passa em branco Naquele jogo Você faz dois O árbitro O árbitro anula Anula Como que vai dormir? Não dorme Eu cheguei a ficar Quase um ano Sem marcar Quando eu jogava No postinho E era aquele comentário O técnico O cara fala Tem que levar a camisa Antigamente Chamava de bujão Tem que levar a camisa Do bujão Do mestre bujão Para benzer Porque não é possível O homem ficar quase um ano Sem marcar Mas quando eu voltei Marquei lá Em ouro verde Não esqueço até hoje Você vai lá Você vai lá Na parecida do norte Você vê Na época Os próprios jogadores Estavam nessa crise Hoje os jogadores Não acreditam mais Em crença Mas existia Eu lembro na época Que o Casagrande Um monte de jogador Iam na parecida do norte Eles iam levar a camisa Para a Biazeia Deixavam a camisa A nossa área de promessa Bem lembrado O José Rico O milionário José Rico Levou um LP Deixou lá É Foi bacana Foi bacana Também tivemos Ah não Bode A respeito do São Paulo E Novo Horizontino Quer passar algum comentário Eu digo assim Que é uma vergonha Para o São Paulo Em que parte Infelizmente Para o lado de São Paulo Infelizmente para nós Que torce contra Mas o Novo Horizontino Jogou com nove jogador Reserva Oito jogador reserva Sim Entendeu Então isso aí É complicado É um momento Apesar que hoje Por exemplo Os campeonatos paulistas Começam depois Agora é só treino Mas o campeonato paulista É o campeonato mais forte Que tem aqui Do Brasil Do Brasil mais forte E os times Não são um time pequeno Eles vêm muito bem preparado E os times grandes Se não abrindo hoje Não jogarem futebol E acaba sorprendido O que está acontecendo E o São Paulo Foi surpreendido Apesar dos erros Do árbitro Quem não contava Que o Palmeiras Ganharia do Bragantino Outra surpresa O Bragantino Engoliu o Palmeiras E acompanhou o jogo Não deixou jogar Imposto Era para ser 2-3 É E outros Eu falo O time do interior O time do interior Hoje que deu paulista Chega em outubro Novembro Já começam a montar Suas equipes Já começam a se preparar Já tem aquele planejamento É o caso de Ituano O próprio Seu Alviário Entendeu? O próprio Santo André E os pessoal já começam a ver E o Novo Horizontinho Que vem surpreendendo Vai ser uma surpresa Nesse campeonato O Botafogo também O Botafogo 0-0 Mirassol 6 Mirassol gosta de dar goleada O Botafogo era para o time Que era para estar bem Porque faz tempo que o Botafogo Está montando a equipe dele Vem de série B Esse resultado Essa goleada Essa goleada aí Surpreendeu Com certeza E a próxima rodada também promete Começa Começa amanhã Termina na segunda-feira Temos aí Oeste e Guarani Na sexta-feira E para fechar a rodada Santos e Botafogo Só na segunda-feira Também temos aí Mirassol E Bragantino Amanhã Temos Água Santa E Ferroviária No sábado Ponte Preta E Palmeiras Em Cambinas Que jogo O João está com vontade De dar assistido Para dar aquela secada Com certeza Eu quero ir assistir um jogo Corinthians com o Botinho Uma hora Nós vamos lá Ainda quero conhecer também O estádio do Corinthians Vamos lá Vamos combinar É só marcar Para a gente Vamos fazer uma Como se diz Uma caravana A gente convida O pessoal Vamos para aquela resenha Isso A gente freta Um avan Para a gente levar A galera Às vezes tem muita gente Que não conhece Também O que é um estádio Do Corinthians De Palmeiras São Paulo Santos E a gente fazer Essa caravana Vamos fazer sim Então devemos Quando tiver também O jogo Do Crack Neto O pessoal lá Eu vou levar o Botinho Também E a gente vai torcer Não sabe o que a gente torce Mas o Corinthians Classificando a Libertadores Que ele vai cair Palmeiras E o Corinthians Na Libertadores Já pensou? Aí Dois jogos Dois jogos Ai já coracinho Do jeito que está hoje Jão Eu como corinthiano Fico quieto O time nosso tem que Começar a jogar Aqui não está jogando não E tem a sequência Corinthians e Inter de Limeira No domingo Santos e São Paulo E Novo Horizonte Nituano O São Paulo Joga com o Santo André No domingo Às 18 horas Santos e Santo André E que jogo Quem no São Paulinho Pode ficar arrepiado Que não vai ser jogo fácil Não vai ter moleza Nesse jogo Que o Santo André Vem bem Perdeu para o Guarani 2x1 Santos e Botafogo Está marcado aqui Santos e Botafogo Santos e Botafogo Esse jogo é na Vila O Botafogo Na segunda-feira Na segunda-feira Mas que jogo Vai ser feio Até de assistir Porque o Santos não está bem O Botafogo também E o Palmeiras Que se acabasse Terminasse hoje Estaria fora Estaria fora E tem que abrir o hoje Porque tem dois times bons lá O Santo André Pega o São Paulo E o Novo Horizonte Também E tem o Novo Horizonte Também que está bem E está complicado E assim Os grandes Nesse campeonato paulista Não vai ter moleza não Vai ter como o Bodinho Falou Tem muito time Tem que melhorar São Paulo, Santos Palmeiras Os grandes Precisam melhorar Porque senão vai acabar Geral Todos eles É geral Vai acabar envergonhando Os torcedores O torcedor Espera aí um espetáculo Um grande campeonato Tem que se reforçar Mais um pouco Os times Está precisando Porque do jeito Que está aí Não dá para competir De igual para igual Com muitos times Que estão mais preparados No caso de Flamengo Com certeza Que vem aí O Atlético Paranaense Está com a mesma base Perdeu O Grêmio O Grêmio O Grêmio se reforçando O Atlético Paranaense E não só para o Paulistão Você tem que reforçar Porque começa a Copa do Brasil Já começou ontem A Copa do Brasil Onde teve também Umas polêmicas No jogo Os grandes Foi surpreendido E o Bahia O Bahia Que foi eliminado A gente vai ter que aumentar Esse horário do programa Porque tem muita coisa Isso também A polêmica também De Caxias do Botafogo Também que foi uma vergonha Também na Copa do Brasil Com a arbitragem lá Dois pênaltis para o Caxias Lá os caras ficaram revoltados Lá ontem Foi uma vergonha Que lá Dirigente do Caxias Teve que invadir campo Lá a partir para cima do juiz Porque que arbitragem Precisa Para começar Eles falam de VAR Que foi a vergonha Do Campeonato Brasileiro E na verdade Precisa fazer Um VAR nos árbitros Um VAR nos árbitros Isso Está feio a arbitragem brasileira Muitos jogos polêmicos E acaba Sempre prejudicando Sempre prejudicando Os pequenos Que acabam reclamando E reclamando com razão E Tem que melhorar A CBF precisa melhorar também Precisa Muita coisa No futebol brasileiro Que é uma vergonha E hoje também Para quem não sabe Também o mestre não sabe Hoje tem o Seleção Sub-23 Opa O pré-olímpico O pré-olímpico Se prepara O Brasil e Uruguai Que jogo hoje E que jogo O Brasil precisa jogar Muita bola Também tem Precisa ganhar E tem que ganhar Esse que jogo Complicado Com certeza Bom O pessoal participando Aqui O Wagner Barbosa Lá de Marília Mandando um alô Aqui para a gente Obrigado Solidariedade Estamos juntos Também assistindo O Gilson Guimarães Boa tarde Mestre Esse aqui é feira O Pierre Francisco Nós já citamos Essa lenda Esse é uma lenda Está de volta Vai fechar o gol Mais uma vez Esse é foda Já está contratado Esse homem fez uma defesa Na final O Molon E foi o grego Como se chama Santa Rita O grego O grego Santa Rita Nossa O cara Ele no chão Ele ficou Parecia um Um leão Foi lá e Mas que defesa O mestre não acompanhou Eu já estava pronto Para narrar o gol E na sem final Com o CHP Aqueles pênaltis que ele pegou Não O homem é um monstro Também com a gente Está dizendo aí Forte abraço A vocês aí Amigos Boadinho A lenda do amador Você é fera Meu amigo Olha só Sidney Trevisan Também Corintiano Está meio triste aqui Mas Está se levantando Não é Sidney Abração O Leandro Penha Também com a gente Marcelo Bernardo Grande goleiro Lá de Monte Castelo Tive o privilégio De narrar Grandes defesas dele Aí no futsal Esse final de semana Valeu Marcelo Um abraço a vocês aí Todos aí Do posto da Guapé Também O Edicardos Pereira Do bairro da rodoviária Um abraço A essas feras aí De Monte Castelo O Felipe Boloim Também Um dos mundachuvas Lá do bairro Picadão Ele Ele juntamente Com o Edilson Poligoro Estão levando A equipe do Picadão É O Brocoachó O diferenciado Camisa 10 Ficou a transmissão Aquele é o camisa 10 De Monte Castelo O Brocoachó E ele que está feliz Com a notícia aí Que no final do ano Vamos renovar O jogo das estrelas Além do futebol Vamos estar colocando Um torneio de truco Também no final do ano Para brilhantar mais ainda Se for de tranca Se for de tranca Em cacheta Estou dentro Quem sabe Quem sabe Uma boa ideia Mas o pessoal Joga muito truco Lá na Bote Quero mandar um abraço Ao pessoal Lá da Bote Lá de Monte Castelo Que todo domingo Sábado e domingo É o ponto de encontro Se quiser Estou dando o Broca Vai em casa Ele já vai estar Lá na Bote Obrigado a todos vocês Assistindo o Leandro Penha Muita gente participando Aqui da nossa transmissão Vamos estar trazendo Também agora Um pouco dos amistosos Do futebol amador De toda a região O Josué já vai mandar Para a tela Os amistosos Do próximo final de semana Muitos jogos Na nossa região O pessoal vai Anotando aí O pessoal se preparando Para a Metropolitana Tem o Galax Verso o Real Muita gente bacana Também o pessoal Do campeonato de base Do Japão Né, João Marcos Isso Lá do Jardim da Paz Que faz um trabalho social Maravilhoso Em americano Também Como também O nosso amigo Bodinho Também já trabalhou Também com esse trabalho Categoria de base Também E já acabou Ficando campeão Olha aí Mais uma equipe O Real SBJ SB SJB Também É de Capivari Se não me engano Muita gente mandando Aí a gente fica feliz O Bodinho O pessoal está mandando Muitas fotos Tem que mandar um abraço Pessoal lá de Capivari Lá, entendeu Pessoal muito de Tibu Pessoal de Rio das Pedras Mumbuca Mumbuca Graças a Deus Ele se ressurge Olha aí Mais uma amistosa Pessoal mandando Para a gente A gente fica feliz Continue mandando Manda de foto Também da sua equipe Fica bacana Para a gente Mostrar a sua equipe Com a escalação Está vendo Mais um campeonato Falar das contratações O FURIA 19 Esse time bacana Também Que eu tive o privilégio De conhecer essa galera Né, João Marcos A gente Fizemos um jogo deles Lá no São Manuel Galera diferenciada Do FURIA 19 Pessoal do Mirandola Também Esse nosso próximo Semana vai ter A sequência Da Copa Atos De futebol O pessoal Continue mandando Para a gente A tabela Os jogos Para a gente Estar divulgando Olha o Marcelo Bernardo Esse homem Ele defende demais A gente estava falando De goleiro De bons goleiros Chegou o Marcelo Bernardo Isso é diferenciado São dois irmãos O Marcelo e o Alex O Fernando Abreu O Fernando Abreu Isso O RB Esportes O RB Esportes Também está Preparado Isso aconteceu muito Esse ano O ano passado Com a morte do pai dele Mas o pessoal forte Se Deus quiser Vai aqui a cabeça Da volta Os sentimentos A todos vocês E eles gostavam Muito do futebol Eles gostam Eles sempre lutaram Até chegar E ser campeão Igual eles foram No salão Não é para qualquer um E eu fiquei tão triste Que não deu para a gente ir Não é para qualquer um A gente que trabalha À noite Fica difícil Foi na sexta-terra Eu também Infelizmente Eu também não pude Na final Mas minha família Teve presente E gostou do que viu Maravilha Então um abraço A todas as equipes Do Amador Continue mandando As fotos A escalação Tivemos um lance Polêmico Não é João É Está mostrando A gente está falando A gente vai estar comentando Isso Bacana demais E Boa tarde pessoal Abraço A família RB Esportes RB Esportes Do professor Cris Não RB Esportes É isso que eu falei Para você Que o pai dele faleceu Do RB Esportes O que é O Cris foi O Cris foi técnico Do RB Esportes Olha só Outra notícia boa Valeu mestre Sábado estamos de volta Ativa Com os amistosos Picadão Versus Pacaembu Olha lá no bairro Picadão Olha só Obrigado aí O Felipe Abraço aí A família Picadão O Dete Fizemos um jogo De final de ano Sensacional O mestre Burja Não jogou Mas fez aquela narração Na beira da quadra E falando Em quadra Tivemos ali O futebol de férias De Monte Castelo Foi realmente diferenciado Esse é o final do salão Esse daí É o O futebol de salão De Monte Castelo Que a gente está falando Teve duas categorias A categoria Master E a categoria Livre Vamos estar falando aqui Da categoria Master Primeiro Vamos estar falando aqui A escalação Da categoria Master O Brindes Palano E o Polidoro A equipe do Polidoro Vem com O Polaco Rafael Seles O Ricardo Santoma Nenenzinho André Turicão Thiago Edilson Polidoro E o Diguin Essa é a equipe Do Polidoro Futebol Master E o Brindes Palano Que foi o campeão Veio a quadra Com o Luciano Caderninha Piloto Anderson Também O Anderson Rosaneis O Fura Caçapa Carlinhos O Maurinho Também jogou muita bola Serrinha Marquinhos E o secretário Municipal de Esporte O Pelezinho Que jogou E fez um golaço De quebra Viu, João Marcos Fez um gola de esquerda Que não é forte dele Ele cortou Quem foi o destaque Na primeira do Mestre Dessa conquista De cada equipe Da equipe Do Futebol Master Do Polidoro Eu achei o goleiro Polaco Apesar do placar Ter ficado 6x2 Mas o goleiro Do Polaco Da equipe Do Polidoro Realmente Fez muitas defesas Que na minha opinião Se não tem o Polaco Ali Seria bem mais Porque O Brindes Palano Veio como um Trator Jogando muita bola Parabéns O piloto O piloto Também foi grande destaque Desse jogo E a equipe Do Brindes Palano Venceu por 6x2 Com o golaço Do Pelé Igual estava te falando O secretário No Sport Sport Ele cortou Para o meio Na esquerda Que não é boa Eu falei assim Eu pensei Se ele bater Eu estou aqui Estava eu mesmo Na narração Ele cortou E bateu Da esquerda Quem sabe Sabe Não é mesmo Olha o apelido Do homem Pelé Quem sabe Não esquece Caçapa Também fez Grandes golaços E Se tiver As fotos Da categoria Masters Está passando Para a gente Já pode Se tiver Aí O José Pode Isso Maravilha O José Já está passando Categoria Master O Luciano Melhor goleiro Ele foi melhor goleiro E é o goleiro Menos vazado Luciano Caderninha Está aí O piloto Grande jogador Quarenta e tantos anos Mas joga como menino Está aí A categoria Master do futebol De Monte Castelo E o técnico E o técnico E o técnico E o professor Edicard Que lembra Lembra muito O Edicard Lá do bar Da rodoviária Lembra muito O Edicard Na questão De estratégia Estratégia Diferenciável Você tenta Arramentar a informação Dele Ele leva você No banho-maria Só na hora O Edicard Colocou O Briggs Paloma Em quadra Vou falar para você Chegou Chegou com tudo E conquistou O título Da categoria Master E na categoria Livre As equipes Aqui também Foi um grande jogo Na categoria Livre Vou estar pegando Para você Aqui rapidinho O Morango E zero grau Na decisão Morango E zero grau Grande jogo Aí eu perguntei Para o pessoal Por que zero grau E a gente gosta Porque é um nome Diferente Para a equipe Aí eu cheguei Perguntamos Para o Salsicha Um dos organizadores Do time Aí o Salsicha Me disse assim Primeiro mestre Primeiro mestre É porque o zero grau Eram todos jogadores Meio que renegados Falei Mas o zero grau Porque estavam todos Na geladeira Aí montaram Esse time Meu amigo Mas jogaram Muita bola E conquistou O título Está passando As fotos Da categoria Livre Parabéns Ao prefeito Zanito Toda a comissão De esporte O Pelezinho Foi um campeonato Diferenciado E eu quero agradecer Também pelo convite A gente sair daqui De Americana Para receber um convite Para narrar Em Monte Castelo Onde a gente jogou Muita bola Nessa quadra A gente fica muito feliz É sinal do trabalho Reconhecido A gente fica muito feliz O trabalho que você faz Está sendo reconhecido Isso é muito bom Obrigado mesmo Ao Michel Grande goleiro O meu pai é muito fã Do Michel Parceiro de truco Do Broca Vejam Michel goleirão Do zero grau O Cleitinho Joga muita bola Insistindo em quadra Mas joga muito E daqui a pouquinho Vou estar mostrando O gol O gol do título Do zero grau Na narração Do meu amigo Doni Sanz Reportagem Jota Correia Lá da Rádio Tropical FM Lá de Tupi Paulista Uns amigos De profissão A gente fica muito feliz E eu quis homenageá-los Tem a narração minha Mas eu quis homenagear Eles Com essa Com essa narração Com esse gol Gol do Evandro Por gentileza Se tiveram um ponto Aí você Então vamos trazer aí O gol Do título Do zero grau Na voz de Doni Santos Centímetros Da quadra Ninguém tem tempo Pra respirar Daril Rouba a bola Partiu Puxou Tocou Pra ele Evandro É dramático A situação é jogo que está ali Escutando sentidos Parabéns aí Mais um Que estava na geladeira Como diz o São palavras do nosso amigo Salsicha Pra gente falar uma coisa A gente tem que saber O que está falando Tem certeza do que está falando O zero grau Como o mestre falou Ficou aquele nome O mestre falou O mestre falou O mestre falou O mestre falou É curioso É jogadores que estavam Renegados Tem uma equipe Chamava Estava com Encostado lá E acabou Saiu Com a equipe Do Morango Foi o jogo Cirrado Até o final O Morango Saiu vencendo 1 a 0 O zero grau Empatou Já no segundo tempo Com o Dário Daril Que é da Liga Paulista Do futsal E no finalzinho O Evandro Foi coroado O Evandro No primeiro jogo Ele estava sentado Do nosso lado Assistindo A categoria Master Ainda comentamos Eu e o Miúdo O Miúdo falou O homem está concentrado O Miúdo está sentado Ali Que ele não Não dá nem risada Eu falei O Miúdo é esse nome Que a decisão promete O cara veio forte A paz E ele veio Que veio com tudo E conseguiu aí Fazer o gol do título E foi uma festa Lá em Monte Castelo Os meninos estão Comemorando até agora Lá Esse título aí Do zero grau O Morango Veio a campo Com o David Soares O André Luiz A campo não A quadra né Perdão A gente é acostumado A narra a campo David Soares O André Luiz Rafinha O Cícero O Edson Carlos O Luan Adame O Marcelo Fabiano O Fábio Polidoro O Jonathan também José Vitor Emerson Souza O Ronaldo Siles Luiz Henrique O Neto E o Ariel Grande jogador Esse Ariel por sinal E o zero grau De Michel Zalza Que foi o melhor goleiro E ainda melhor Foi o menos vazado O Guilherme Mello Muito bom jogador O Elton Rafael Evandro Souza O homem do gol do título O Rogério Paulo Conhecido também como Comemorando aqui Isso é O Rogério Paulo Não sei se é o Rogério Salsicha Mas fica aqui na interrogação O Rogério Paulo O João Paulo O Dario Também que é da Liga Paulista O Pleitinho Anderson Rosaneis E o Edson Figueira Essa equipe do zero grau Campeão do futsal de férias Em Monte Castelo Olha o pessoal mandando aí Alô aí Aproveitando a oportunidade Quero dizer Quanto sou fã De você Vou adivinhar Super do bem Coração enorme Obrigado por tudo guerreiro Você João Marcos E Mestre São espetaculares Seres humanos Extraordinários Logo Voltarei aí Opa Com certeza E você quer fazer a gente chorar Aqui no final do programa Você mata o nosso amigo Com essas palavras Manda para nós Onde você vai estar Esse ano Que se Deus quiser A gente vai estar perto de você A menos para assistir As suas atuações Eu estou suspeitando Tomar água com você Espero que você fique no Molon Eu estou suspeitando Que ele renovou o Molon Eu também acredito Mestre Eu queria pedir um minuto Para você O tempo é curto Eu gostaria de aqui Agradecer Se em primeira mão Vocês estão sabendo O Neon Brabarense Fez parceria com O Gol de Praca Do Jardim Santa Rita Olha que maravilha A escola Gol de Praca Santa Rita vai ser responsável Por umas categorias de base Agora do Neon Brabarense Que maravilha E essa semana Eles ficaram a semana toda Essa equipe é montada O presidente Dono da equipe É o Sérgio E tem um rapaz Que trabalha com ele lá Que é o Paulo Do Gol de Praca Também Que ajuda muito lá Eles conseguiram até um ônibus Para eles Para levar o pessoal Para jogar para fora Aí no Brasil todo Aí eles vão jogar Eles participaram Lá em Dourados Essa final de semana Aí no campeonato Que teve lá Numa Copa Sub-5 e Sub-6 Sub-5 Ficou na semifinal E o Sub-6 Foi vice-campeão Entendeu? Olha que maravilha E nesse campeonato Agora que eles vão assumir A categoria de base Do Neon Brabarense Não me falo a memória Qual é a categoria Que eles vão assumir Eles já estão trazendo Jogadores de fora Eles estavam firmados Com o Rio Branco E da Americana Tudo certinho Inclusive até o uniforme O Rio Branco já tinha feito Para eles Participar do campeonato Tudo certinho Como eles tinham pedido Aí eles viajando Lá receberam a notícia Que agora não ia dar certo Com o Rio Branco Eles já tinham fechado E já tinham ao mesmo tempo Sentado aqui Chegaram Sentado com o Guto Presidente da União E fecharam com o Neon Brabarense Onde eles gostaram Onde eles vão ter até Alojamento com jogadores Inclusive agora vai ter Jogadores de fora Eles vão trazer jogadores De Varginha Já tem dois de Varginha Prontos para vir Dois de Araras Dois de Sorocaba E jogadores de Hortolândia Também da região toda Que eles estão trazendo Para o seu campeonato Para o Neon Brabarense Entendeu? Olha que maravilha Então parabéns aí Ao Sérgio Ao Paulo Uma outra coisa Eu queria falar com vocês É o seguinte Santa Bárbara do Oeste Aqui o futebol Excelente O nível muito bom E é onde você vê Jogadores aí Igual a Bosquinha Lá hoje na Inter Muitos jogadores De fora de Santa Bárbara E tem times Que você vai ver aí Na própria Taça São Paulo Além de ter treinadores Igual teve o Fábio Que foi campeão Muitos times aí Tem jogadores daqui De Santa Bárbara Que Queira ou não Muitas vezes Não teve espaço Não teve um Neon Brabarense Ou em algum outro canto aqui Né O mesmo hoje Eu gostaria de pedir aqui E é uma Copa É um campeonato Que tem lá E é onde o ciclista De Santa Bárbara Sempre vai lá e faz bonito Maravilha Esse ano Esse ano Por algum problema Da SEME aí Falta de motorista Pelo que eu fiquei sabendo Lamentado O pessoal daqui Não pôde ir lá Participar do campeonato Onde um que foi Por conta própria Com o carro dele Parece que até ganhou Conquistou um troféu Então gostaria de falar Que Santa Bárbara do Oeste Está perdendo hoje A vocês que gostam do esporte Muitos ciclistas Para outras cidades Muitas cidades Muitas cidades aí Se eu não me engano Tem nove ciclistas Ciclistas barbarenses Disputando campeonatos Aqui para outras cidades Inclusive ciclistas Que já deu título Aqui do regional Para Santa Bárbara Tá A outra coisa aqui O tênis de mesa Tudo bem que mudou Ficou O seu Saratiel O fino Saiu Mas qual o motivo? Acho que nós que gostam do esporte Teria que saber Qual o motivo que ele saiu E hoje eu fico triste Porque o menino lá Que jogava muito tênis de mesa Sempre trazia título Para Santa Bárbara Hoje Nada contra quem faz isso Ele está vendendo Guardanapo aí Para as cidades do interior Ele está lutando com a vida Nessa situação E aparentemente Parece que ele parou De jogar tênis de mesa E era campeão Até há pouco tempo atrás Chegou a ganhar De pessoal grande Aqui na cidade Ele chegou a ganhar E outra coisa gente Eu acho que Santa Bárbara Aí devia dar mais atenção A pessoal da luta livre De Santa Bárbara aí Também Entendeu? Através do Luciano O Marcos O Santão Esse pessoal vai nas lutas livres Inclusive foi até Para o Rio de Janeiro Esses dias Eles chegam lá Luta livre gente E eles vão lá e ganham E trazem troféu Para Santa Bárbara Para Santa Bárbara É o nome da cidade E hoje em Alemã Eles não tem um local Para treinar Eles não tem apoio Nem um Está entendendo? Então acho que o pessoal Aí eu no político gente Vamos abrir Vamos dar atenção Para esse pessoal Eu como barbarente Que eu sou Barbarente Sinato Olha que bonito aqui Ver o João Não sei se o João é barbarente Mestre Burja Hoje aqui dando atenção Para Santa Bárbara Fazendo um trabalho Desse que está fazendo Acho que nós aqui De Santa Bárbara Devíamos olhar mais Com mais olhos O porquê que o ciclismo Está indo para outra cidade O porquê Que essa luta livre Aqui não tem esse apoio Que podia dar um apoio Para eles Ao menos um suprimento Sim Uma atenção Inclusive até Para viajar O pessoal aqui Tem que pagar dinheiro Do bolso deles Para viajar Eu gostaria de saber De vocês Gente Se isso aí é verídico Entendeu Parabéns aí Opa Obrigado É isso aí A gente precisa Precisa dar uma atenção Não só ao futebol Mas também a essas categorias Por isso que a gente Conversou em off Durante a semana Bode Parabéns aí Pelas informações A gente fica feliz mesmo E é isso aí galera A gente só tem a agradecer Ao Bode Ao João Marcos Pelas atitudes De vocês Pelo esporte E na maneira geral Tá bom E a gente fica bem triste Sabendo de tudo isso Que isso acontece E que está faltando Mais apoio De alguém aí Alguém que estiver nos acompanhando Que quiser participar Ajudar esses atletas aí Que estão de parabéns Quer dizer Eles Que está sempre representando Já representou A nossa região A cidade aqui de Santa Bárbara Está aí Em produção de cidade Por falta de oportunidade De apoio Isso com certeza Se alguém Aí Precisa abrir mais o olho E dar uma oportunidade Para eles Que eles merecem Que são guerreiros Com certeza E aí você que também É empresário Quer participar Do nosso programa Anunciando com a gente É só entrar em contato Com a TVSB Notícias Para estar divulgando Fazendo uma parceria Aqui com o nosso programa Beleza Obrigado A gente está chegando Ao finalzinho Tem um pessoal Que está mandando mensagem Ainda O Marcelo Bernardo Está aqui ainda Ele falou assim Em 2021 Estaremos de volta Com 45 anos E estou quase parando Mas parece um menino Catando no gol ainda Foi vice campeão Da categoria livre Para você ter uma ideia 2 a 1 Afinal O Marcelo Fechando o gol Fechando o gol Parabéns Marcelo E a gente precisa de você Ainda o ano que vem Se Deus quiser Estaremos lá também O Jota Correia Que foi Estava lá também Fazendo a cobertura Com a Tropical FM Juntamente com o Doni Santos Parabéns Jota Parabéns a todos vocês aí E levam o nome da cidade Cada vez mais longe Através do esporte É como o Bode falou Não podemos perder As pratas da casa As pratas da casa Acabam virando ouro Na mão de outros times De outras cidades O ciclismo aí Tem ciclista aí Que está competindo De gol para igual Com o Nego Grande E está ganhando Então Com certeza Quero agradecer também A todos ali Que participaram com a gente Do campeonato Do 35º campeonato De futsal de férias De Monte Castelo Que foi uma homenagem Ao João Batista Honório Magalhães Grande centroavante E o Quinta Lourenço Filho Obrigado A toda a comissão de esporte Obrigado A Prefeitura Municipal Pelo convite Mais uma vez A gente está agradecendo Vamos terminando O programa O Kleber Jesus Está ali Mandando As suas considerações Sinais O João Bernardo O João Tutinha Que foi o modelo De secretário de esporte E hoje Todo mundo Bate no peito E fala Eu participei Com o João Tutinha Na gestão E conseguiu Na época Ele Mauro Professor Levar um ginásio Esporte Para Monte Castelo Um dos melhores Da região Parabéns João Tutinha E a todos aí Do esporte Monte Castelense É dessas pessoas Que a gente Precisa Para o nosso Futebol Vamos deixar aí As considerações Sinais O Adinho Para a gente Estar terminando O nosso programa Eu agradeço A sua presença Mais uma vez Sempre abrilhantando O nosso programa Eu venho aqui Eu agradeço O portato De vocês Daí Para a gente Entendeu E Peço aí Atenção Todas as equipes Envolvidas Na primeira divisão Na segunda divisão Na terceira Na quarta divisão No esporte Santa Barba Que a humildade Acima de tudo É a melhor coisa Que tem Entendeu A gente pensar No grupo que monta Porque hoje O que ganha título É o grupo Entendeu E para parabenizar Todos os diretores O pessoal Que faz o esporte Nosso Melhorar Cada dia mais E esse ano Pode ter certeza Que o campeonato Vai ser dos melhores Esse ano sim Opa A gente espera Se Deus quiser Vamos estar Acompanhando Transmitindo Vai ter jogo Bom demais Para a gente Estar transmitindo Agora pelo TV SB Notícias Se for para o gol A gente vai Aquela emoção Do gol Não pode perder Como a gente disse A gente narra Jogo de botão E um profissional A mesma alegria Porque a gente Não pode perder Essa alegria E principalmente A gente está narrando Um futebol maduro Que olha Todas as equipes Estão entrando em campo Rapaz Olha a emoção A adrenalina Vem a flor da pele É isso João Marcos Finalizando aí As suas considerações Sinais Só quero agradecer A todos Que nos acompanharam Até esse momento Muito obrigado Boa tarde Um abraço A todos vocês Opa E agora vamos aí Terminando Quero mandar aí Considerações Sinais Quero mandar um abraço Ao Jota Correia Abraço meu amigo Tudo certo Obrigado Tamo juntos Estivemos lá Na transmissão Isso que é bacana A Tropical FM Transmitindo lá O Mestre Buja Narrações Com toda a sua equipe Do outro lado Isso que é bacana O Miúdo Também Para quem Assistiu a transmissão Ajudando a gente Lá na transmissão Fizemos uma transmissão Conjunta ali Nessas duas narrações E Miúdo Porque salão É muito rápido Então eu narrava um lance O Miúdo narrava o outro Tinha hora que a gente Narrava junto O mesmo lance Tinha hora que o O comentário Isso sumia Ele sumiu Ele chegou Foi bem lembrado Perguntei O Miúdo O nome que você estava O jogo pegando fogo Ele falou Paz Fui buscar o Matheus Lá em casa Fui buscar o menino dele Lá no outro bairro Isso é putinão Isso é que é paixão Grande abraço Ainda bem que ele voltou Foi mas voltou Beleza Galera Vamos terminando Mais um programa Obrigado pela audiência De todos vocês A todos vocês que compartilhou Que participou Com a gente aí No TV SB Notícias Vamos Terminando Mais ou menos Assim Eu sou o Mestre Múlia E este foi O Estação Esporte Show Alô Amantes Do Futebol Música 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 Música